se tiver medo não aprende pra bike hoje é um carro forte abraço pra geral só um salvinho rapaziada começando mais um vidinho daquele jeito mais um vidião monstro no canal da L Ground Bike e antes de tudo vou pedir pra vocês deixarem aquele like tá ligado? e só vocês que gostam do conteúdo de dia de princesa da magrela mano, olha o que nós comprou pra ela quem tá ligado, nós já tava precisando já de uma cota já falei num vídeo pra vocês, já falei lá no Instagram você que não seguiu no Instagram, já acompanha aí, certo? primeiro link na descrição, meu Instagram segundo link, meu canal secundário, conteúdo de moto, conteúdo de vlog lá, certo rapaziada? aqui, conteúdo de bike tamo junto, forte abraço pra geral e mano, tá aqui ó o nosso direção nova né rapaziada? comprei uma direção pra bike, quem tá ligado? que nossa direção tá ruim, já falei nos vídeos já já era pra ter trocado faz um tempo e chegou a direção pra nós aqui, já tá uns dias e eu tenho que ir lá trocar mano, senão vou ficar com a direção ruim, certo? então mano, deixa o likezão, acompanha aí, vamos abrir a caixinha aqui vou mostrar pra vocês qual que é a cor da direção já comenta aí tamo na estreia ao vivo, certo? deixa o likezão, certo rapaziada? não tem como mandar salve porque é uma estreia ao vivo, rapaziada não tem como dar salve em tempo real então tô no chat aí, tô querendo dizer com vocês vocês que gostam de estreia ao vivo, comenta aí se vocês gostam se não gostam também comenta, tamo junto forte abraço pra geral deixa seu joinha, certo? vamos abrir a caixinha aqui e marcha adivinha aí qual que é a cor no chat quem acertar vai mandar muitos graus hoje, certo rapaziada? tamo junto, vamos abrir a caixinha aqui pra vocês rapaziada, tá aqui nossa caixinha, certo? aqui ó, bala, zero bala já vamos abrir aqui ó daquele jeitão molado já abriu a primeira aqui vamos abrir a segunda ai calica nossa, eu sou um mestre abriu o negócio com a mão só, mano eu sou um monstro mentira já tava aberto, rapaziada aí, a caixinha aqui ó deixei assim pra facilitar eu, tá ligado? tô sozinho aqui, né mano ó a direção aqui, rapaziada ó direção da Gils roletada vamos abrir aqui que cor que será, mano? será que é preta, rapaziada? vai comentando aí no chat ao vivo aí vamos ver, vamos ver, vamos ver roxa, rapaziada quem mandou roxa mostra vai mandar altos graus, certo? aqui, rapaziada tá a direção vou trocar essa paradinha aqui também de dentro da aranha porque a minha aranha já tá ruim também da outra tá com bastante ferrugem a outra já eu acho essa tampinha aqui também é boa salva bastante, mano pra não pegar ferrugem nesse parafusinho tá aqui a aranha as caixas roletadas aqui, ó aí, ó selada roletada, mano direção da Gils certo, rapaziada? aí, ó você é braba, filho aqui é o outro lado da tampinha vai ficar assim, ó montada, ó essa é a partida pra baixo essa é pra cima isso aqui vai dentro certo? vou guardar tudo aqui pra vocês e vamos lá montar ela, né? vamos lá no gaguinho agora vamos colar lá vamos ver se ele consegue montar pra nessa direção hoje ainda vamos aqui, vamos marchando os trampos já guardamos a bike aqui, ó vamos levar a bike hoje no carro vamos embora, rapaziada rapaziada, tamo aqui, certo? direção já tá na mão o baicão já tá aí no carro mano, tá mó lua, rapaziada eu tava querendo ir de bike só que, mano, não dá pra ir não hoje eu tô cansado, mano tem que voltar pra ficar na loja ainda tá aí o baicão, ó só salvinho, rapaziada vamos que vamos, hein, fi vamos que vamos carro vlog no bagulho certo? ó opa vambora primeira vez gravando, hein ó, se vocês quiserem carro vlog eu vou postar tudo lá no outro canal, certo? segundo link na descrição é nosso outro canal, certo, rapaziada? se vocês quiserem que nós possa tacar um vlog vamos que vamos, fi ó, só acompanha deixa o likezão, se inscreve no canal, certo, rapaziada? rapaziada, liga não que eu tô aprendendo a dirigir, tá? se eu acabar sair, mano vocês tão ligados vai tá aprendendo já tem um pouco de noção, já mas vamos que vamos, fi assim que aprende não pode ter medo se tiver medo, não aprende vou parar de falar agora, rapaziada que eu vou adiantar, certo, o vídeo pra não ficar grandão o vídeo pra vocês aí qualquer coisa nós vorto aí estamos gravando marcha pra nós vamos lá vamos lá direção nova, fi, agora vai viver já trocou aqui, ó já colocou a nova embaixo também ó o mecânico aqui, ó dá um salve aí, mecânico tá ajudando a montar a bike, mano? ó, rapaziada, dá uma apertada no disco tá com a folga você quer gravar? ó, segura aí cuidado, hein? tá não curva não agora fala galera do grau do dela e do grau, fala olha aí, rapaziada do grau beleza? beleza e aí, segura assim aí, agora salve galera dá um salve só pra mim não pra você aí, pronto, tá bom? já é dá um joinha, dá um joinha aí só boa, rapaziada aí, ó direção colocada direção roxa aí o bagulho ficou colorido, hein? ficou restart chama, agora tá zero o Joel cortou pra nós aqui, ó diminuímos também, ó só um em cima e um embaixo certo, rapaziada? precisar mexer na bike, ó só encostar aqui, ó rua das Hortência segunda loja de bicicletaria número 75 só falar que veio por mim, certo? o Joelzinho vai atender vocês aí, o Joelzinho o Joelzinho é engraçado manda, 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 volta joga, joga, joga é nóis, rapaziada a bike tá montada aí agora, vambora o Celtinha tá ali vamos colocar a bike lá dentro só que antes eu vou gravar um vidinho pra vocês aqui na rua vambora vou testar, vou testar aí, rapaziada mexemos no guidão alteramos algumas coisas aqui o jeito do guidão deu uma puxadinha pra trás deu uma puxadinha no guidão pra trás desci mais o manete um pouco ficou melhor, hein? ficou bom, ficou bom eita, aprelou, cara quase atropelou maluco atropelou maluco quase virou um porquinho já dá contra, rapaziada se eu tivesse na cola do carro eu tinha pegado, hein? mais perto não sei se pegou aí na filmagem só tem metade mesmo muito longe não isso não se apertou bem essa roda aqui olha o baicão tá zero agora a dança a dança a dança a dança a dança Só as arminhas, rapaziada Nossa, o disco tá pegando Só a regulagem Tá pegando Oh, yeah! Oh, yeah! Good, buddy! Good! It's time! It's time! It's time! It's time! It's time! Yeah! 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 All right! E aí, rapaziada, agora vamos embora, certo? O bicão tá aqui no filézinho agora, mostrar de novo pra vocês a direção. Vambora, vamos tirar a roda aqui, certo? Em marcha. Vambora. Só salveu, rapaziada. Chegamos em casa já, certo? Mentira, chegamos na garagem do carro. Mano, o bicão tá aí, finalizado. Agora só falta montar o freio, o próximo vídeo vai ser montando o freio, certo? E depois, mano, tem que fazer revisão na suspensão. Um passo de cada vez, a bike vai ficar zero, certo? Tamo junto, agora o Celtinha tá com nós. Vamos usar o Celtinha direto aí, certo? Pra fazer os correm. Tamo junto, forte abraço pra geral. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino. Mano, a direção de novo, mano, gostei. Você é louco, a outra tá, mano? A outra tá feinha, rapaziada. Vou mostrar pra vocês ela, peraí. Uh, caliqueiros. Aqui a direção, rapaziada, a outra. O balde tava já com... Não dá pra ver tanto assim o desgaste, mas... Tava com a folga já, ó. Tava com folga e essa aqui já é bem antiga, mano. Vamos guardar ela aí, né? A gente pode precisar de alguma coisa, de uma tampa. Às vezes salvar alguém, ou repou, cálcio. Tá ligado? Vamos guardar tudo aqui. E é nóis, tropinha. Deixa o like, hein, mano? Forte abraço aí, rapaz. GILS. Os que já são GILS? Bike GILS. Suspensão A Storm. Pneu Max. Folha V Max. Pneu Calypso. Guidão. Hopi Bub. Freio hidráulico. Shimano M395. Certo? Só pra tirar dúvida aí de alguma rapaziada. Aqui fica a pergunta. Tamo junto? E é nóis. É isso aí, rapaziada. Gostou do vídeo? Deixa aquele likezão pra fortalecer, tá ligado? Não se esquece. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sino pra não perder nada, certo? Próximo vídeo. Deixa bastante like aí. Se inscreve no canal. Deixa seu comentário aqui. O que você achou da direção roxa? Ah, dele. Roxa ficou zoada. Ah, mano. Gostei, rapaziada. A direção ficou filezinha. Tá ligado, né? Esquece, rapaziada. Deixa o likezão. E até o próximo vídeo. E fui!